Muito obrigada, Sra. Presidente. Também considero importante este debate. Sabemos como é importante o Serviço Universal, como o número de emergência 112 deve ser divulgado e, como sabemos, hoje ainda menos de 30% da população tem conhecimento deste número de emergência e, portanto, só isso demonstra a necessidade das campanhas de informação, de educação, a utilização dos vários meios da internet, da rádio, da banda larga. Mas eu queria aqui deixar um outro alerta. É que tudo isto não sirva também para aumentar a exclusão social, porque nós temos de reconhecer que há cerca de 100 milhões de pessoas em risco de pobreza, com dificuldades de acesso às novas tecnologias. É necessário ter em conta medidas e ações concretas que permitam o acesso a todos em igualdade de circunstâncias, ou seja, que o facto de não ter dinheiro não seja um impedimento para o acesso às novas tecnologias, para o acesso ao Serviço Universal, para o acesso ao número de emergência. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. É verdade que o comércio retalhista sofre ataques sérios, sobretudo em países onde este comércio é exercido por micro e pequenas empresas do tipo familiar e onde, em alguns casos, o poder de compra das populações está a diminuir e, sobretudo, em zonas menos urbanas, onde desempenho social importante, vivem momentos de angústia. Eu estou a falar na base de uma experiência do meu país, Portugal, onde este comércio retalhista de tipo familiar está a ser alvo de ataques sérios, seja pelo comércio desigual, por uma concorrência desleal das grandes superfícies comerciais, seja pelas dificuldades de acesso ao crédito, seja também pela baixa do poder de compra das populações e pelo aumento da pobreza e do desemprego. Por isso, são estes dados que aqui foram já trazidos, mas a que eu queria também juntar deste outro, a que creio que a Comissão deve dar a maior atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é demais sublinhar a importância do desenvolvimento da produção da energia e o estabelecimento das prioridades em infraestruturas energéticas até 2020 ou mais, mas como a energia é uma área estratégica que exige investimentos elevados, as regiões e países de economias mais frágeis têm dificuldade em acompanhar as inovações e, por isso, uma liberalização completa nesta área pode originar maiores desigualdades sociais, maiores assimetrias e maior pobreza energética. Assim, impõem-se três medidas que nos parecem essenciais. Manter políticas públicas na área da energia, exatamente com o objetivo de assegurar o seu acesso a todos em igualdade de circunstâncias. Manter empresas públicas e setores públicos fortes que permitam também às regiões e países com dificuldades inovar e expandir-se e apoiá-los e assegurar que todas as pessoas têm acesso à energia, impedindo a pobreza energética e a dificuldade de acesso de milhões de famílias à energia e ao aquecimento das suas casas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por sublinhar a importância da generalidade dos serviços públicos, incluindo os serviços sociais de interesse geral, sem o que não há Europa social nem inclusão social. Por isso, salientamos a necessidade de alterar as políticas de liberalizações para passar a promover uma verdadeira política de progresso social que garanta o acesso universal a serviços públicos de qualidade, dando naturalmente especial atenção a grupos desfavorecidos, mas garantindo a todos o acesso a esses serviços de interesse geral. Daí considerarmos que se deveria parar com as liberalizações e proceder a uma avaliação urgente das consequências sociais e na vida das populações de liberalizações em setores fundamentais para o progresso social, tal como na área dos transportes, da energia, da água, dos correios, das telecomunicações, da saúde, da educação, da proteção social. E por isso aqui fica, Sra. Comissária, o desafio que lhe lançamos. Muito obrigada.